Oi YouTube, Idol Tower Builder, construí torrinhas, estamos chegando num dos últimos episódios aqui, hein, porque eu não vou continuar muito mais que isso, tá? Não vai ser muito mais que isso, viu YouTube e pessoal que tá aqui na Twitch, oi Bapo, vamos lá, vamos começar, vou tentar clicar em começar e já clicar no elefante pra ir rapidão, vamos ver. Não dá, não consigo, não consegui, eu tentei, eu spamei ali, clicar no elefante, não foi nenhum, mas o que aconteceu entre a última vez que eu entrei aqui, né, é cada, então, vamos lá, completou o andar 16, 17 e tá indo no 18, aonde só tem um tijolos e cada tijolos é 279 sextilhões de tijolos, é muita coisa, mano, é muita coisa, é absurdo. Não dá, não dá, é muito absurdo mesmo, é muito, muito, muito. E aí entra a última vez e é essa, eu comprei só o upgrade aqui de bônus de ciência, porque de 80 foi pra 160 e, mano, valia muito a pena comprar isso. E aí eu tô com 34 de cilhões e caso eu venda tudo que eu tenho ali, é, dá 1.74, 11 milhões. E por isso eu posso também, obviamente, é, colocar rubi aqui pra venda, aonde faz, eu tenho 14 rubis, 12 rubis vão ser gastos e eu faço vezes 10. E então de 1.74, 11 milhões vai pra, é, deixa eu ver aqui, é, 17, 11 milhões, 17, 11 milhões é bastantão, mano. 17, 11 milhões é bastantão. Então, para de inventar número. É tipo isso mesmo, né, mano? É, vamos fazer essa, vamos fazer essa. Eu vou gastar, só pra sim, mano. Vou gastar aqui os rubis, sim, tá valendo ali. Eu vou gastar 100%, 17, 11 milhões. Foi 17, 11 milhões mesmo. Que se foda. 17, 11 milhões, já gastei aqui tudo. Deixa eu deixar 50% de novo. E aí, da última vez pra essa, liberou aqui também, pra gente comprar, finalmente, o relógio, que são 10 bilhões de ciência. Eu vou comprar, só pra ver qual é que é, porque eu quero ver, né, a gente tá aqui pra ver o quê? Pra ver os upgrades, pra ver as coisas novas. Mas antes, realmente, escadas pra lua é 50 bilhões. Ainda não rola muito pra hoje. Mas temos aqui a coisa nova, que é o quê? UFO, transportes, pedra, usando a tecnologia mais avançada. Transportes, pedra. Uma salva de palmas. E meio que isso que a gente tá precisando agora, né, mano? Transportes, pedra. 210 milhões, decilhões. Vamos ver como que vai ser isso aqui. Comprei. Uou, o que que é isso? Uma hora. Uma hora. Transportes, pedra, usando o número de transportes com uma única carga. Um. Capacidade de transporte UFO. Um cestilhão vai pra dois cestilhão. Isso aqui. Recarga do UFO. Ah, então tem os dois. A cada uma hora, o OVNI transporta um cestilhão. Ah, e aí vai mais rápido. Eita porra. Já foi. Já tá indo. Ele vai carregar um cestilhão de pedra de um lugar pro outro, é isso? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Onde ele vai? Onde ele vai? Onde ele vai? O que ele tá fazendo? Ele vai... Subiu. Subiu. Tá descendo. Ele tá indo. Ele tá indo. Ele tá indo. Ele... Ele vai. Aí, então, se eu der o next aqui, vai pra seis cestilhões. Então, cada vez que ele transporta cestilhão, mas nossa senhora. É o ET. Então, ele é tipo um elefante dois. Um. Uh. 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 Calma. Vamos ver. Vamos ver. Pegou. Pegou pedra. Olha. Ele vai levar um cestilhão aqui do lado? Uh. Colocou. Não. Ele colocou duzentos e setenta e dois cestilhões. Tá. Porra. É porque isso aí é a base. Por tá aqui no impulsionar a produção tá vezes duzentos e setenta e dois, fez sentido agora. Então, ele é um elefante muito mesmo. Nossa senhora, vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui. Peraí que eu não melhorei o da serra aqui. Meu Deus do céu, então, ele volta pra lá. Deixa eu deixar clicado aqui o elefante, só pra ver o negócio. E aí, a cada uma hora, eu acho que ele vai deixar clicado, eu acho que ele vai muito, meu Deus do céu, minha nossa senhora, hein? Minha nossa senhora, hein, hein? Ah, a produção aqui tá... Ah, vai fechar. Uma hora e cinquenta e nove minutos. Mas se eu deixar clicado... Se eu deixar clicado, já era, foda-se! E vai de novo! Que doideira! Mas, pera... Se custa cem... Calma. Vou deixar só um pouquinho aqui. Deixa só um pouquinho aqui. Mano, vai dar pra completar esse dezoito. Vai dar pra completar esse dezoito muito de boa. Vamos comprar agora o relógio, vai. Dez bilhões, comprei. Relógio, o que ele faz? Aumenta acelerando o tempo. Tempo bônus de velocidade. Up! Tempo bônus de velocidade up. Escadas-lua, tá? 1%. 5 bilhões de ciência vai pra 2%? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Velocidade up. É, ele é extremamente lento. Mas, tudo bem. Nem terminou de fazer esses aqui. Vou fazer o next mesmo que seja dois aqui. Porque meio que a gente tá precisando agora. Porque ele vai pegar... Só que eu upei agora. Mano, eu upei. Vamos ver quanto que vem pra cá. Quanto que vem pra cá de pedra. Quanto que o OVNI entrega de pedra aqui. 1... Não, 1 septilhão e meio. Foda-se. Foda-se. Mano, nossa senhora. Ele é muito bom. Tá tudo um pouco mais rápido. Então, eu não sei. Será que isso aqui melhora a porcentagem geral? Acelera o tempo. Tudo fica mais rápido. Geralzão. Inclusive, tipo, encontrar... Aqui, encontrar a estrela. A maçã fica um pouco mais rápido. Eu acho que é isso. Não, mas é 1%. Não parece. É porque tá 1%, gente. Tá 1%. Eu acho que é. Eu acho que é. Ele acelera tudo. Não parece. Ó, mas ó. De resto... Eu não vou ficar gastando lá. Porque é bilhão, gente. De resto... Não, é porque eu acho que agora vale a pena eu ficar nessa RAM. Se vale a pena eu ficar nessa RAM... Talvez valha a pena... Eu gastar um relógio, talvez. O máximo eu consegui ir pra 4% mais rápido. Porra, mas é muito pouco ainda, né? É muito pouco. É, o relógio vale a pena se eu não for resetar. É que eu não vou resetar hoje. Não faz muito sentido eu resetar hoje. Porque eu tô com 1.360 tijolos dourados. Eu vou ganhar 538. Eu posso gastar aqui. Porque eu ganho um adicional de bônus ouro bricks aqui. Pra 120% e gastar mais o dinheiro deixado. Eu não sei, mano. Eu não sei. Porque eu acho que dá... Mano, a gente consegue completar o 18º andar. A gente consegue completar o 18º andar. Muito de boa. Muito de boa. Ou pro relógio. É, não dá pra ir muito mais longe que isso. Aí o resto eu vou deixar pra upar aqui. Pra conseguir 2 milhões por vez. E aí por grana... Deixa eu ver aqui. O next aqui. É, ó. Acho que vale a pena gastar aqui. Gastar aqui. Mais um. Beleza. Pra ter mais explosão. E por grana... Um aqui. 21 segundos. 6 vezes 6. Boa. E o mercado. O mercado a gente consegue. Nossa. O mercado próximo é 112, 11 milhões. Ai. Nossa. É muito. O elefante não vale mais a pena. O elefante não tá valendo nem um pouco mais a pena. O máximo... O UFO também não. Ah, ó. Dá pra... Vezes 2. Não, pera. Como assim? Vezes 2. Número de transporte com uma única carga. Então ele vai fazer vezes 2 tudo. Ele vai pegar duas vezes pedra e jogar duas vezes pedra. Nossa senhora. A hora aqui não adianta nada eu aumentar. Porque se eu tô online. On the line aqui. Ele já reseta rapidão. Não. Eu não vou upar o tempo offline. Porque eu acho que é muito caro também. E ele já tá pegando muito. Ele já tá pegando muito. O offline não vai dar conta disso aqui, mas nem a pau. O offline não dá conta disso aqui não. Não dá pra clicar no relógio. Coisa de ciência não dá pra clicar não. Olha, ele já tá indo. É, não. O... O... Undefined Flying Object. Ele é muito pra carregar item. Sim, 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 sim. Muito foda. Não dá pra aprestar ciência, gente. Não se apressa a ciência. Eu quero muito ver quanto que ele vai carregar. Não, mas é isso. O 18º andar vai dar pra carregar de boa. E aqui? Tá dando pra vender por quanto? Ah, vai ser uns... 28... Decilhões por vez? É. É, eu acho que ele carrega duas vezes agora. É, já tá indo pra 3.44... É... Sete milhões. Nossa senhora. Os homens tão quebrando muita perna. É muita explosão também. Tipo, daria pra eu resetar, mas eu acho que é melhor completar o 18º andar antes de resetar. Que aí eu pego um pouquinho mais. Eu vou pra 700 tijolos de ouro. E esses... Não sei, né? Vamos deixar. Vamos deixar aí. Os mineiros. Não é mais mineiro, né, gente? É minerador. Mineiro é só no outro... No outro... Translate lá. A rocha do meu mais pedra. Não, mas eu já tá no next possível aqui. Já tá explodindo bastantão. Meio que não tem muita coisa pra gente upar aqui agora. Já tá tudo meio que no máximo. Que eu precisaria. É, o máximo eu acho que é fazer aqui. Deixar clicado pra fazer tijolo. Deixar clicado pra fazer tijolo. Pra upar e fazer o andar 18 logo. Acho que pra quantidade de massa que esse prédio tá acumulando. Ele deveria tá virando um buraco negro. Mas é verdade. Meio que não precisa fazer o OVNI ir pra lá, não. Na real. Que já tá acumulado muito. O tanto que tem aqui... Acho que já dá pra completar o 18º andar. Ou não, né? Acho que não, na verdade. Um tijolos. Tá, porra. Tirou. Tirou, tirou, tirou. É, dá pra fazer as duas coisas de boa, assim. Dá pra deixar fazendo. Enquanto o OVNI vem. É, é bem na hora, ó. Bem quando atira, já pega outro. Nossa, aqui é 2 em 2 minutos. Nossa Senhora. Dá pra fazer, pegar mais aí. Mano, vai de 6 pra 16 aqui. Pra quê? Pra quê, meu Deus do céu? Meu Deus do céu. Pra quê? Vai fazer quase 1x3 aqui de tijolo. Tá levando aqui mais... 7, 7 milhões? 6, 6, 6, 7 milhões. É muito... É, precisa de mais elefante? Não, mas não é nem elefante. O elefante não precisa de mais nada. O que precisa aumentar agora? O gargalo? O que tem agora é a produção de tijolo. Mas pra produção de tijolo aqui, tá muito travado. Preciso de 51, 11 milhões. E pra 11 milhões agora, tá muito difícil. A gente não tá conseguindo tanta grana rápido. A grana tá muito lenta pra upar nesse momento. O que mais daria pra fazer é ver o que que vem no 18º andar. Às vezes é alguma coisa que a gente já consegue comprar. Que dê bastante dinheiro. Não sei. ou realmente esperar o 18º andar e resetar. Talvez valha a pena. Não sei. Ih, estacionou, estacionou. Deixa aqui fazendo mais. O elefante pode aposentar? Não, não, não. O elefante sempre tem que tá lá fazendo... Ah! 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 Nossa, pior que ele não aumenta nada aqui. Se eu gastar 4 ou 11 milhões aqui, vai de 120 pra 120. Ou seja, dá lá mesmo. Aumenta o som do UFO. Eu acho que é assim. Tenho quase certeza que é assim. O elefante não pode aposentar, não. Ele é todo durinho, bonitinho. Nossa, eu gastar tudo vai de 2 pra 3 e de 6 pra 24. Ah, meu Deus. Já tenho muito, já, mano. Já tem muito, já. Não precisa, não. Mano, eu quero a escada pra lua. Isso eu quero muito mesmo. Eu quero muito, muito, muito mesmo. Escada pra lua. Uma das coisas que eu mais quero. O foda aqui é 371 bilhões de ciência pra aumentar de 160% pra 180. O elefante ficou defasado. Ah, tadinho. Tá quase no meio, tá quase no meio, tá quase no meio. Uma escada pra lua. Mas é que ela é pertinho, né, mano? Olha aqui, ó. Ela é bem do lado. Como que entra na lua se ela não tem porta? É verdade, mano. É verdade. Pela janela, mas não tem. Só tem um rostinho. Olha esse olhinho, mano. Tá olhando muito pra vocês. Essa lua tá olhando muito. Deixa eu ver o negócio. O Hyper Translated. Eu acho que essas coisas mais velhas, ó. Tem transportes pedro usando tecnologia mais avançada. É igual. O número de transportes com uma única carga é igual. O outro é que tava, tipo... Através do meu vídeo, foi vendo o que arrumar. Recarrega o UFO pra obtê-lo pronto para o próximo voo mais rápido. As coisas mais pra frente é tudo igual. Tudo torto. Mas o que dá um charme, com certeza. Aí, tamo no meio, tamo no meio. Então, vai fazer vezes 10... Vezes 100... Vezes 10 é o quechilhão... Vezes 100, vezes mil... Vezes 1 milhão... Acho que vai ser vezes 1 milhão se eu gastar isso aqui. Quanto que tá dando isso aqui? Porque aqui tava dando bem pouquinho. O quechilhão... Será que vale? Porque, ó... O quechilhão... Aqui, o que tá aqui? O quechilhão... 10 o quechilhão... Sem o quechilhão... 1 nonalhão... É vezes 10 mil. É vezes 10 mil. Se tá o quechilhão... 72 o quechilhão... Nonalhão... Não, não vale. Eu acho que não vale. Eu não sei não, mano. Parece que não vale, porque é vezes 10 mil o que eu tô recebendo, o que vai acontecer. Seria uns 10 nonalhão? Então, não sei. Vamos ver. Quanto que eu tô recebendo? 70 o quechilhão? 720 nonalhões daria por vez. 720 nonalhões. Por aí. Ou metade de... Uns 500 nonalhões por vez. Só que eu tô no 11 lião agora. Não ajudaria em nada. Não ajudaria em nada. Seria um gasto à toa, assim. Eu já tô no 11 lião. Ele daria metade de um decilhão? Não, acho que não. Tem bastante zero. Definitivamente tem bastante zero. Uma coisa que precisaria é isso aqui, mano. Eu não sei. É 7 ou 11 lião pra... E de 120 pra 120. De 0.02 pra 0.02. Eu não entendo nada. Essa conta com números absurdamente grandes. Fazer o que, né, mano? Ó, falta duas fileirinhas só. Só duas fileirinhas. Só duas fileirinhas. Só duas fileirinhas. Boa, 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 boa. Clica no UFO. Mas não precisa, gente. Não precisa. Não vai precisar. Não vai precisar. Clica no UFO. Vai precisar, sim. Vai precisar, sim. O UFO não é miojo. Isso, Liz. É um miojinho. Um miojinho suave. Caralho, que fome. Campeão do Alan, meia, meia, meia. Desculpa, cheque. Felps, por meu ter cessei de três anos atrás. E de doação desse mesmo tipo, só que com mais casas decimais? Sim. Inclusive fica mais alto, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá setado. Quanto mais casas decimais você colocar, fica mais alto o susto. Eu acho. Eu acho que é isso. Não me lembro muito bem, mas eu acho que é. Vocês assustaram? Mas eu não lembro. Então, tem o meia, meia, meia reais. Só que eu não lembro se ele... Se ele tá ativado. Que tem, tem. Tem o 66,6. Tem o 66,66. E meia, 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 onze milhões. Pensou? Onze milhões de reais. Eu ia distribuir tudo de volta pra vocês. Tudo de volta, tudo de volta. 100% do dinheiro é de volta. Tende a ser 100%. Porque eu ia ficar com 0,0001%, que já é absurdamente muito dinheiro. Então, eu poderia falar que eu distribuiria tudo de volta pra vocês. Mas, em potencial, seria 100%, entendeu? Em potencial, seria 100% pra vocês. Se eu ia ficar com uma porcentagem tão baixa, que não ia mudar nada. O arredondado do arredondado. Oh, falta só um pouquinho, hein? Falta só um pouquinho. Só falta uma linha. Só falta uma linha. Vamos ver o que libera nesse andar dezoito. Que se fode-se. Que se fode-se. Porra, Felps. Para de falar igual meu professor de cálculo. O que ele fala pra você? Fala assim, ó. Um mais um, que é um cálculo. Como que só tem na faculdade, né? Eu tenho aula de cálculo desde a primeira série. Para, 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 para. Para, mano. Para, porque português faltou, mano. Faltou. Eu tenho só de cálculo. Português eu não tive. Português eu não tive, mano. É foda. E aula de língua. Aula de língua. O Alberto Estênio. O Estênio e o Garcia. Eu vou faltar só cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco só, hein? Cincozinho. 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 Vamo, 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 vamo. Quatro. Inclusive o Bang Jumper G. Bang Jumper G. Recolhe dinheiro das janelas. É muito doido, mano. Que realmente eu upei para o 90. Então a janela abre a cada 21 segundos. E ele está pegando muitos donalhões. Eu queria ver isso aqui, tipo, no ápice, sabe? Ficar abrindo janelas sem parar. Assim, ele pulando para lá e para cá. Foda. Eu sei muito doido, mano. Mas é isso aí. O Bang Jumper é legal. Ele é divertido. Pulando para lá e para cá. Falta pouco. Falta pouco. Falta três. Falta três. Queria ver isso aí na minha conta. Oh, ia foda, hein? Pô. Ia ser foda para caramba. Falta dois. Falta dois. Falta dois. Vamos ver aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui para dar um susto. O susto. Olha 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 o susto. Deixa aqui, ó. Na verdade, porque a gente não sabe nem quanto está subindo. Eu quero saber se está subindo. Não, não quero. Eu quero, cara. Não, não quero não. Não quero não. Não está subindo. Não está subindo. Ia demorar muito, gente. Ah, não faz barulho. Não faz barulho. Se deixa aqui. Tem que deixar tudo. Porra. Ah, meu. Foi triste. Foi meio triste. Foi meio triste. É o último agora, gente. É o último. É o último. É o último. Está subindo. Nossa senhora, moleque. Foi. 18 andares. Salve de palma. Boa. 18 andares aí, mano. Foda demais. Vamos ver quantos que precisa? Quantos que precisa para um tijolos? E não apareceu nada aqui. Porque provavelmente é mais caro. Precisa ter mais grana. Ou é alguma coisa aqui. É aqui. Laboratório de pesquisa. Gera ciência e aumenta geração de ciência. Eu quero. Uou. É o... Cara doido. Geração de ciência. Boa. Ainda bem. Olha lá. O laboratório. Como funciona isso aqui. Laboratório de pesquisa. Gera ciência e aumenta geração de ciência. Geração de ciência. 10 mil. Vai para 110. Probabilidade de encontrar um rubi. Ah. Será que isso aqui fica? Não. Acho que não, né? Acho que não é igual o... O negócio aqui. Deve ser outro. Por que que está 2 aqui? Por que que é 2? Gera 10 mil? 10 mil. 5 mil por segundo. 2. Ah. É o tanto de rubi que eu tenho. É o tanto de rubi que eu tenho. Ah. E aí por vez que dá o choquinho. Tem 0.1% de encontrar um rubi. É o doutor El Sabo. É ele. O doutor El Sabo. Mano. Mas provavelmente esse aqui não fica aqui. Provavelmente não fica aqui. 2 o dê. Nossa. Mas é com grana. Diferente dos outros. Esse aqui usa grana. Para upar. Bom. Eu upei aqui. 0.12% agora de encontrar. Eu acho. Eu acho. 12. 17 milhões de tijolos. Meu salame. Meu salame. Puta merda. Para um tijolos só. Será que vale a pena? Então. Não sei. Porque provavelmente isso aqui não fica entre um. Uma run e outra. Isso aqui é fixo mesmo. Isso aqui gera 7.8 de ciências por segundo. 7.8 mil de ciência. Só que isso aqui gera. Zero. 532 mil de ciência por segundo. É muito. É muito melhor, mano. Porque aqui gera de 2 em 2 milhões. Só que lá embaixo. Essa ciência aqui. É por conta do rubi. 20 rubis. Esse negócio aqui vale por conta do rubi, mano. Ficar encontrando rubi. Você tem a geração de rubi. É foda. Zero. Agora eu não sei muito bem. Porque o impulsionar aqui é 700. Conseguir 8.56 é... Putz. Não vale a pena, mano. Completar o próximo andar. Não vale a pena mesmo. 18 andares eu acho que é o esquema. Eu acho que é o esquema aqui. Tem que dar... Eu figurei que a gente tem a chance de achar. Ficar em 50%. Nossa, nem a pau, mano. Porque eu poderia deixar tudo isso aqui rodando do jeito que tá. Mais um pouquinho, entendeu? Tipo, mais um dia. Não sei. O reseto. Já pra tentar chegar de novo aqui mais rápido. Teoricamente, a cada 8 minutos eu teria a chance de achar um rubi. Em 8 horas, com sorte, você teria 60. Com 0,1%. É. É a sorte, né? Isso que é foda. Isso que é foda, mano. Porque se eu resetar, vai de 340 para 515, 272 para 412, 25 mil para 37.8 mil. Oh, eu acho que vale, hein? Eu acho que vale. Eu venderia, então, 100% tudo. Vamos. Vai chover! Choveu. É, ele não continua aqui mesmo. Já temos aqui o mercado. O mercado... Mano, a gente já começa no décimo andar. Já começa no décimo andar, mano. 138. 138. O elefante está engasgando mais do que tudo. Ele está engasgando muito agora. Olha isso. O elefante engasga muitão. Deixa eu já melhorar isso aqui. 5. Bom. O elefante melhorar um pouquinho aqui. Boa. Preço de mercado também. 2. 2. Esse aqui também, só para... O 1zinho. Eita! Rerade a pé do Royer. Olá, pessoal. Olá. Eu já vou fechar também a live, viu, gente? Mas brigadão. Brigadão por passar aí. Brigadão mesmo, viu? Olá. Olá a todos. Olá, Guapitos. Olá. Obrigadão por passar aí. Brigadão por... Muito obrigado. Muito obrigado. Graças, graças. Bonzão, bonzão. Por enquanto, eu acho que vale a pena eu deixar aqui pegar um elefante. Pegar mais elefante. Pegar mais aqui também. Porque esse aqui me gera dinheiros. Dinheiro! E aqui, com certeza. Ó, tá indo rapidão. Tá indo rapidão. Ó, o Galileu. Já tem um Galileu aqui. Chara de dois em dois aqui. Tudo bem que o Galileu nem vale tanto a pena, né? Vale a pena mais o outro. Galileu, Figaro. Magnífico! Muito rápido, muito rápido. Já estamos aqui, já. Ah, tá gerando já uns nonalhãs. Ah, pólvora. Boa. Boa. Uhum. Só vamos, só vamos. Isso, derruba essa maçã e pensa. Isso aí. Isso aí, derruba essa maçã, vai. Derruba essa maçã e fica pensando mesmo. Boa, boa, boa. Só tijolada braba. Ó, bugjumper aí, ó. Boa. Tá indo mó rapidão, mano. Rapidão, 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 rapidão. Só vamos. Mó barulheira, né, mano? Mó barulheira isso aí. Já foi o próximo. É o telescópio, o telescópio. É isso que a gente precisava. E, ó. Tijolo parado ali, mano. Bugou, bugou. Aí. Precisa de mais. Precisamos de mais. Cada vez mais. O elefante engasgando. Engasga, 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 engasga. Vocês gostam da serra? Muita coisa, né? E esse aqui, ó. Esse aqui é bom demais, mano. O que parou? Ah, acabou. Acabou. Precisa do elefante. Precisa do elefante aqui. É tipo mais sem game monster. Só que sem os monstros. E sem cantar. E sem nada. Sem nada disso que tem. Verdade, verdade. É no fim, então, o relógio. Que a gente viu que gastando 10 bilhões. Foi uma merda, né? Porque ele vale mais a pena em runs muito extensas. Ou você já começar com o relógio. Comprar ele é muito ruim. Porque você gasta 10 bilhões que poderia ter sido usado aqui embaixo, né? No caso, não ia gastar muito também. Não ia mudar tanta coisa. 10 bilhões aqui. Porque ia aumentar de 4.3% para 4.6%. Sei lá. Não ia ser tão de bom uso. Mas não vale a pena, não, mano. Não vale muito a pena, não. O relógio. O meia meia aqui. Ah, meu Deus do céu. É, a gente precisa de mais. O elefante precisa ficar melhor. O elefante precisa ficar melhor, mano. É, mas, ó. Mano, mal resetamos e já estamos no andar 16. Construindo o andar 16. Se da última vez a gente chegou no 18. Porra, tá muito rápido, mano. Tá muito rápido mesmo. Tá tudo indo muito bem. Tá indo tudo muito bem, sim. Relógio é late game, é, então. Valeu, valeu, valeu sim. Agora é deixar guardando de novo, gente. E é o que eu falei. Provavelmente estou chegando só na reta final mesmo. Não vou muito mais longe que isso. Eu vou upar todas as coisas do jeito que está aqui. Para chegar um pouco mais longe. E o que eu mais quero é a escada para a lua. É isso que eu mais quero. E depois a gente vai para outro jogo idle. Beleza, gente? Late game. Nyam, nyam, nyam. Mas é isso, gente. Avançamos legalzinho. Valeu, valeu. Falou, falou. É nóis, é nóis. Boa, boa. Quero chegar na lua. É nóis. Beleza. Deixa eu salvar aqui.